Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo começando e sim, hoje nós vamos falar novamente de Apex Legends Mobile, né? Tô deixando uma gameplay minha aí porque, cê sabe, senão eu tenho que ficar respondendo E aí, por que que não usa a gameplay sua? Pô, a qualidade não é das melhores, né? Até porque eu não tinha placa de captura na época, mas sim, vou usar uma gameplay minha que não é de muita qualidade, mas é minha, né? E sim, rapaziada, a gente vai fazer esse vídeo hoje porque, né? O Novato, eu vou tá deixando o link do canal dele aí na descrição, ele acabou soltando um vídeo lá sobre o Apex Mobile, tá? E pelo que eu andei pesquisando também, a EA andou respondendo algumas pessoas, pouca coisa assim, nada também alarmante, tá? Nada alarmante, mas a gente vai trazer essa novidade pra vocês aí, tá? Vamos conversar. Então já vou pedir o teu like, tá? Tua inscrição aqui no canal, te desejar um ótimo final de semana, sábado, amanhã é dia de ver o Marengá subir pra terceira, predivisão do Brasileirão, hein? Então é isso, né? Já deixa o like, comenta aí o que você achar desse vídeo, comenta aí se você gosta de Apex Mobile, tá? Chega chegando com a gente aí, né? Nossa loja de Codepoints tá ativa, né? Pedidos caindo sempre rapidão aí, tá? Microsoft deu uma trollada, mas já tá voltando ao normal, então catálogo 100% atualizado e também tá rolando as skins do Black Ops 6, tá? Só dá um salve na gente aí, beleza, rapaziada? E bora falar do que interessa, bora falar de Apex Legends Mobile, né? Bem, sobre o vídeo do Novato, né? Eu achei bem legal, acho da hora as pessoas começarem a trocar ideia sobre a volta do Apex, que vai acontecer em algum momento, tá? E a gente vai até falar sobre algumas coisas que a EA andou respondendo uma galera aí lá na Ásia, né? E aí, cara, o primeiro ponto de vista que a gente precisa analisar é que se vier o Apex, né? Com as mecânicas do PC, não que o primeiro Apex, a primeira versão do Apex Mobile não tenha tido, né? Mas eu acho que os caras deram um foco muito grande no third person, né? E hoje se você for no Twitter, no Twitter não dá mais porque o Twitter foi banido do Brasil, né? Só com VPN e é crime, cara. Realmente é crime, você vai pagar a multa se você usar VPN pra poder entrar no Twitter, tá? Olha o tempo que estamos vivendo, tá? Tigrinho ninguém bane, ninguém dá um ban no Tigrinho, tá? Ninguém chega ali e fala, ó, vou tirar as plataformas de cassino aí do rolê. Ninguém tira, mas aí o Twitter tira porque o Twitter tá falando mal do ministro lá e tá aí, beleza. Aí é entre eles, também não vou entrar nesse debate não porque já fui cancelado por muito menos, né? Se é cancelado por política, uma hora dessa não faz muito sentido. Mas, enfim, meus queridos amigos, né? Vendo pelo ponto de vista comercial hoje, seria fantástico a volta do Apex agora, final do ano, mesmo que seja como beta, tá? Porque a EA tinha respondido uma galera e aí é muito difícil a gente não falar sobre o que a gente vai falar sem falar sobre a EA ter respondido a galera, né? Alguns xing-lings lá andaram meio que perguntando, né? Começou a mandar mensagem pra EA e tudo mais, falando, e aí, como é que vai ser? E a EA disse pra aguardar até dezembro, né? Tipo, naquela parte ela já disse, ó, em dezembro a gente vai trazer algumas novidades pra vocês aí. Então, pô, é a EA que tá falando, né? Eu vou falar bem a real pra vocês. Mas não dou muita corda, tá? Não dou muita corda nem pra EA, nem pra Activision, mas na Activision eu até tô dando corda não é mais pela Activision, é pela Microsoft, tá? A partir do momento que chegou as informações de que a Microsoft tava tomando conta do negócio, a gente começou a ver mudanças de verdade, né? Então, por isso que eu tô dando uma colher de chá pra Activision ainda por conta da Microsoft. Mas a EA, cara, a EA é uma parada que não dá pra entender. Tipo, eles tinham um jogo que era só trabalhar, era só trabalhar e manter, não quiseram manter, né? Segundo o que vazou lá da Activision lá, da questão deles pegarem 10%, eu sempre falei 20%, mas é bem provável que a EA também pegasse bem pouco, tá ligado? Do capital que o Apex fazia. E querendo ou não, rapaziada, isso incomoda, tá? Isso incomoda, vamos ser honestos. A EA criou o Apex do zero, personagens, né? Tudo, tudo, habilidades. E aí chegar uma empresa, né? Do nada, falar, ó, beleza, eu vou recriar tudo igual e vou ficar com tanto porcentagem aqui, você vai ficar com mínimo domínio, pô. É realmente não acho legal, é o mesmo que você ser um cozinheiro, tá ligado? Abrir um restaurante e no final do dia você, tipo, receber um prato de comida que custa 20 reais e você receber 2 reais, sabe? Não faz sentido nenhum, então, pô, você tá trabalhando de graça, né? Você criou tudo, criou prato, criou cardápio e tudo mais pra outra pessoa. Pra outra pessoa chegar e tirar proveito da situação do nada. Então, nesse ponto aí, eu até entendo essas empresas, porque não é questão que é só lucro, né? É questão que as empresas têm funcionário pra pagar e quando você vai lá reportar sobre sua conta, quem paga o preço por isso é a empresa. Você não reporta pra Tencent, né? Você reporta pra Activision, você reporta pra EA. Então, é uma resposta muito grande que a gente vê das empresas que elas têm que aturar pra poder manter, tá ligado? Pra poder manter todo esse rolê aí. Então, hoje, se a gente analisar num ponto crítico e um ponto bem sincero, a volta do Apex Legends Mobile hoje seria uma puta de uma volta, tá ligado? Seria realmente algo que melhoraria demais o cenário dos jogos mobile, tá? Muito, muito, muito mesmo. Melhoraria muito, muito, muito. Por quê? Gerar uma concorrência hoje, tanto pra COD Mobile, pra Bloodstrike, pra Warzone Mobile, pra até mesmo Delta Force que não saiu ainda, é sempre mais vantagem, tá? Sempre deixei claro pra vocês, quanto mais jogos tiver, mais foco as empresas têm que dar pras pessoas, tá? Mais as empresas têm que focar, olha, precisamos melhorar isso, precisamos melhorar aquilo, precisamos fazer isso. Então, isso aí é legal, né? Isso aí é legal. A gente precisa entender isso daí, né? Eu boto muita fé que realmente em dezembro, escuta o que eu tô falando, boto muita fé, não tô cravando nada, tá? Que realmente em dezembro a EA possa sim fazer o anúncio, igual ela respondeu o pessoal lá na Ásia lá. Boto muita fé mesmo que a EA possa vir e fazer o anúncio. Eu vou deixar, como eu disse, né? Eu vou deixar o link do vídeo do Novato aí pra vocês estarem assistindo. E aí vocês podem ir lá e tirar suas próprias conclusões também, tá, rapaziada? Então, a gente entra num novo âmbito, assim, diga-se de passagem, de um jogo que veio, né? Ele fez o seu sucesso sim, tá? Pô, ele era bem jogado. Eu acho que ele não gerou o sucesso que a EA acreditava que ele geraria logo de cara. E leva tempo, a gente sabe disso. Apex já não é uma franquia muito forte no PC. Ele já não é uma franquia muito forte no PC e nos consoles, né? O Warzone meio que dominou geral. Então, a EA precisava de algo pra bater de frente com o Activision. O Delta Force, eu acho que não tem condições de bater de frente nem com o Apex, tá? Eu tô falando visando em movimentação, em cadência de jogo e em dinâmica de jogo. Eu tava até conversando com um outro youtuber grande esses dias e ele falou que ele também acreditava que o Apex seria o ápice do negócio. E eu, falar pra você, eu acreditei assim até mais do que devia. E aí, quando o jogo veio, ele não veio legal, né? E a EA entendeu isso também, né? Pelo que a EA respondeu a rapaziada lá, o jogo não veio como foi prometido pra eles. Porque é muito fácil a gente julgar a empresa, né? Falar, ah, os caras vacilaram, podia ter trazido tal coisa, dizer o quê. Só que segundo o que a EA respondeu pra rapaziada, o jogo não veio como eles esperavam. Falar, ó, não foge do nosso padrão de jogo. Não é o que a gente tá querendo trazer pro mercado. Essas foram as palavras deles. Então, a gente precisa ver também o que será que a EA queria. O que a EA esperava, né, do Apex Mobile. Tipo, será que às vezes eles esperavam uma gameplay melhor? Porque, vamos ser honestos, quando o jogo lançou, quando o jogo lançou, a otimização do jogo era muito precária também, né? Era muito, muito precária. Já que no PC, o Apex já não é um jogo tão pesado. Ele é um jogo muito mais leve do que Warzone, do que qualquer COD que a gente tem aí desde o MW 2019. Ele já é um jogo mais leve, sabe? Ele é um jogo mais, tipo, digamos assim, um jogo low profile, tá? Que é o jogo que o cara joga ali num PCzinho tranquilo. E quando ele veio pra celular, eu digo quando ele veio, porque depois ele foi atualizando e foi melhorando, né? Melhorou demais, mas quando ele veio, ele veio horroroso. Quando teve a beta, era um jogo. Era um jogo totalmente diferente. Quando teve a beta, era um jogo da hora. Quando veio o lançamento, já não foi mais um jogo da hora. Então, são coisas e coisas que a gente precisa entrar num debate qualquer hora. Até pensei em trazer um vídeo sobre isso. Não que eu esteja passando pano pra EA, tá? Não que eu esteja passando pano pra EA. Mas são as palavras deles e eu só tô trazendo pra vocês aqui. Porque é eles que estão falando. Ó, o jogo não veio da forma que a gente acreditava que ele viria. Só isso. O jogo não tá do jeito que a gente queria. Então, pô, a gente precisa ter um entendimento. O que será que a EA queria? Como será que a EA esperava que o Apex Legends Mobile fosse, né? Porque é muito fácil também a gente chegar... Ah, não veio como queria, mas e aí? Como que é? Por quê? O que aconteceu? A gente precisa de uma resposta. A gente não. Acho que mais o público do Apex Legends Mobile precisa de uma resposta. Porque não é legal você falar... Ah, não veio de como queria, mas cagar e andar pra isso, né? Não faz sentido, né? E eu tô botando muito fé numa possível volta, na verdade, né? Pelo menos um anúncio em dezembro, tá? Porque a EA tem respondido uma galera, como eu disse pra vocês. Tem surgido vários e vários vazamentos aí, como tá no canal do Menino. E então a gente precisa ter esse entendimento que, pô, vai ser legal. E eu peço pra vocês que me acompanham e assistem, né? Meus vídeos... Deixa eu ver se tá acabando a pleita, não. Tem tempo ainda pra gente falar. Que acompanham meus vídeos e assistem aí, tudo. Que não deem hate em qualquer outro jogo. Tipo, nem no COD Mobile. O COD Mobile, eu tô gastando a galera do COD Mobile por gastar mesmo. E eu vou gastar um tempão. Mas não precisa dar hate no jogo, tá ligado? Tipo, te dar uma zoada, legal. Mas hate no jogo, acho que não é muito legal, tá ligado? Tipo, a gente viu o criador de conteúdo aí que falava que a COD Next ia fechar. Né? Eles iam... Mano, você imagina a Activision fazer um evento oficial pra fechar um jogo dela. Falou, ó... Estamos fechando o Airzone Mobile. Né? Não faz sentido nenhum. Pô, eu nem vou começar, porque não vou começar a gastar a galera do COD Mobile, né? É... Então, a gente... Só isso, mano. Não dá hate, tá ligado? Curte o jogo, mano. Você não gosta do jogo? Beleza. Deixa o cara jogar. Deixa o cara fazer a live dele. Deixa o cara se divertir. Deixa o cara fazer as coisas dele. Você não precisa... Ah, eu não gosto, pá. E sei o que. Só você não assistir, irmão. O YouTube não te obriga a assistir nada. Nada te obriga a assistir. Ó, eu preciso assistir isso pra poder sobreviver. Não, você não precisa, tá ligado? Você realmente não precisa. Eu jogava só de Bangalore, mano, nesse jogo, tá ligado? Eu acho que se ele voltar hoje seria legal. Eu tô com a gameplay um pouco mais elevada também, graças ao Airzone Mobile, que te obriga, né? A melhorar. Então, acho que esse jogo... Mano, tem tudo, tudo pra dar certo, tá? E hoje, eu vou ter que voltar o vídeo porque a gente não falou sobre o principal, né? Antes da gente encerrar aqui. E hoje, aí, trazendo esse jogo, né? Com uma otimização legal. Se vir, pelo menos, com a otimização que tinha quando foi fechado, já tá perfeito, né? Aí, trazendo esse jogo com uma otimização legal, com sistema de cross-progressão, com o jogo em primeira pessoa, porque tem... Tinha... Tava, né? Ainda deve estar rolando ainda, mas agora eu não posso mais ver porque eu moro no Brasil. Mas tava rolando no Twitter algumas enquetes sobre o que as pessoas preferiam, né? Jogos, tipo, no mobile. Jogos em primeira pessoa ou jogos em terceira pessoa, né? Na questão de Battle Royale e multijogador e tal. E, cara, primeira pessoa tá reinando. O Warzone Mobile veio, realmente, pra mudar o patamar das coisas, tá? Os jogos em primeira pessoa estão reinando, ó. Ninguém quer saber de terceira... Não, tem a galera que vota lá na terceira pessoa, que é normal. Acho que todo mundo tem seu gosto. Mas a grande maioria, o público em si, parece que meio que aprendeu, né? Ó, o rolê agora é primeira pessoa. Eu também acho que jogos em terceira pessoa passou o tempo já, tá? Somente jogos que são da antiga geração de tiro e tal, que vem em terceira pessoa. Eu acho que os jogos Next Gen agora, todos vão ser em primeira pessoa. Bem difícil, tá? De vir em jogo de tiro agora, acredito eu, em terceira pessoa. Muito difícil. Só se for empresa fuleira, tá? Porque a tendência hoje no mercado é essa, tá? A tendência no mercado realmente é essa. Mas é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido, né? Quero saber aí da sua opinião. Você acredita que em dezembro possa realmente haver um anúncio do Apex Legends Mobile? Quero saber aí da sua opinião. Você pode estar comentando em Baixei. Eu jogava mal pra caramba essa época. Eu jogava no Android, né? Nessa época era daorinha. Mas eu quero saber da sua opinião, tá? Lembrar você mais uma vez de ter um ótimo final de semana aí, tá? Qualquer coisa é só dar um salve na gente no Insta ou no grupo do WhatsApp que está na descrição. É tudo nosso, nada deles. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande beijo. E eu fui! Um bota, um outro tira. Um bota, um outro tira. Tempo, tempo, desmota pra botar na pipoca. Tempo, tempo, desmota pra botar na pipoca. Tempo, tempo, desmota pra botar na pipoca. Tempo, 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 tempo.